Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal GVS Tutoriais e hoje um tutorial super bacana para vocês aí, tá? Três procedimentos aí para você estar fazendo no seu PC, para você estar talvez resolvendo o problema do seu PC, né? Você que às vezes está com o seu computador aí lento, você está achando o computador, não está obtendo o resultado que você deseja, pode ser que algum desses procedimentos aqui que eu vou passar para vocês agora pode estar resolvendo, né? Porque muitas vezes não é apenas a configuração do computador que faz com que ele fique lento, né? Às vezes pode ser também algum erro do sistema ou até mesmo um erro de disco, né? Então os procedimentos que eu vou estar passando aqui hoje vai servir aí para você estar analisando. E se for algum desses erros, tá? O seu problema vai ser resolvido, tá pessoal? E lembrando assim que esses procedimentos aqui, a maioria são procedimentos que são demorados, tá? Porém são procedimentos muito eficientes, tá? Então é importante aí que assim que você puder, que você tiver um tempo aí, você fazer esses procedimentos, tá? Que são procedimentos que ajudam muito e geralmente dão muito resultado aí se o problema for esse, beleza? E aproveitando aí pessoal, eu quero pedir para vocês aí que vocês vão deixando seu like aí, tá? Se inscreva no nosso canal, tá? Ativa o sininho da notificação para estar recebendo nossos vídeos aí, beleza? Então tá pessoal, eu vou passar para vocês aqui um procedimento, tá? Para você estar fazendo aí, o primeiro procedimento é esse aqui, você coloca aqui na barra de pesquisa aqui, CMD, tá? Aí você executa como administrador, tá? Beleza? Olha só, aí apareceu essa janela aqui, aí o que vocês podem estar fazendo aqui? Vocês vão digitar S, vocês vão digitar S, vocês vão digitar aqui, S, FC, barra, Scandal, peraí, escrevi errado aqui, Scandal, com dois N, tá? Olha só, e vocês vão dar Enter, beleza? Aí ele vai estar verificando, tá? Todos os arquivos, né? E lembrando que esse procedimento, só explicando para vocês aqui, que esse procedimento, ele repara arquivos protegidos do Windows, tá? São arquivos aí que muitas vezes a gente não tem acesso a eles, porém, esse procedimento aí pessoal, ele vai analisar, tá? Se tiver arquivos com erros aí, ele vai estar reparando todos esses erros aí para a gente, tá? Lembrando que isso pode demorar um pouco, tá? Pode demorar aí cerca de mais ou menos uns 20 minutos, pode ser que dure mais ou menos, tá? Então, aí você aguarda todo esse procedimento, tá? Beleza pessoal? Então tá bom Então pessoal, esse segundo procedimento aqui que eu vou estar passando para vocês, também é o CMD, tá? Vocês vão aqui na barra de pesquisa e digitam novamente CMD Executam como administrador, tá? Vamos executar, vamos executar aqui como administrador Aí, beleza Agora a gente vai estar escrevendo aqui uma Dism Aí você dá um espaço Barra online Aí você dá outro espaço, tá? Lembrando que tem que, é, você tem que ficar dando espaço aqui, senão não dá certo, tá? Aí você vai escrever CLEN CLEN UP Tudo junto Traço Image, tá? E Outro espaço Barra Restore Health Restore Health Desse jeito aqui, tá? Depois eu vou deixar o comando aí, cada comando na descrição do vídeo aí pra vocês, beleza? Agora é só vocês apertar o Enter E aguardar um pouco, tá? Aí o que vai estar acontecendo? Ele vai estar verificando pra você, tá? E só lembrando pra você, que essa função aqui, ela repara arquivos corrompidos, tá? Se tiver algum arquivo corrompido no seu sistema, ou arquivo faltando aí, ele vai estar fazendo a correção, tá? Só que tem outra coisa também, lembrando que essa função aqui, ela só funciona pra Windows 8 ou versão superior, tá? Você que tem Windows 8 ou Windows 10, tá? Ela não funciona aí com o Windows 7, tá? No Windows 7, essa função, ela está ausente, tá? Portanto, ela funciona aí com versões superiores do Windows 8 em diante, beleza? Então tá, pessoal, aí no seu computador ele vai estar fazendo a verificação aqui, tá? No seu, no meu aqui ele não está fazendo porque eu já fiz essa verificação aqui, tá? Mas no seu ele vai estar fazendo essa verificação, aí você aguarda o término da verificação aí Beleza, galera? Aí nós vamos agora pro terceiro e último procedimento aí, tá? Então, beleza Bom pessoal, o terceiro e último procedimento, tá? É esse aqui, ele é um procedimento muito demorado, tá? Que ele requer, ele começa a ser executado no seu PC A partir de quando você reinicia o PC, tá? Mas assim, você tem que colocar de novo aqui no CMD, tá? Vamos colocar aqui CMD Tá? Sempre lembrando aí de estar executando como administrador, tá? Aí o que você vai colocar aqui no CMD, tá? Você vai digitar C C H H K T S K Tá? Dá um espaço, barra R E dá um Enter Beleza? Aí você aguarda aqui Que ele vai estar Passando as instruções aqui Beleza pessoal, só lembrando aí pra vocês Aí pra vocês estarem Se inscrevam no nosso canal aí Aí ó Ele vai aparecer pra você aqui Ó Não é possível executar o O CHK Que é na realidade É um tipo de check disk, né? Não é possível executar o check disk Porque o volume tá sendo usado por outro processo, né? Lógico, porque o nosso PC tá ligado, né? Aí ele vai perguntar, ó Deseja agendar a verificação desse volume Pra próxima vez que o sistema for reiniciado Você coloca uma letra S aqui, tá? Coloca uma letra S de sim E dá um Enter Aí ele vai te falar aqui, ó Este volume será verificado a próxima vez que o sistema for reiniciado Né? Então pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar aqui O meu computador aqui, tá? E Vou mostrar pra vocês Como é que acontece aqui Tá? Que ele Que ele faz aqui O procedimento aí Quando o meu Check disk já estiver acabando aí, tá? Então tá Eu vou desligar o meu PC aqui Aí eu volto gravando a tela do meu computador aqui com o celular Tá? Pra mostrar pra vocês aí a tela Desse procedimento aí Beleza, galera? Então pessoal Após reiniciar a máquina Aí vai aparecer uma tela igual essa aqui No meu caso aqui já tá terminando já Praticamente E no de vocês aí vai tá no começo Demora demais, tá? É dependendo do tamanho do seu HD Tá? Aí ó Ele vai Ele tem 5 estágios, tá? De correção No meu já tá no estágio 5 Tá? 95% desse estágio E o estágio total E o total aí de todos os estágios 96% ali Olha lá 2 minutos Praticamente Cerca de 2 minutos aí pra terminar Tá? Toda a verificação Beleza? E é importante você não interromper essa verificação, tá? Porque isso aí pode causar sérios danos no seu HD Então Se você colocar pra verificar Por mais que demore Você tem que aguardar Terminar todo o estágio Beleza, galera? Bom pessoal E outra coisa também Se você estiver fazendo isso aí no notebook Seria interessante você fazer com o notebook na tomada Tá? Pra não acontecer de desligar o notebook Enquanto você estiver fazendo essa correção aí Beleza? O meu já terminou o estágio aqui Ele vai reiniciar agora Beleza? Então pessoal Esse aí foram os 3 procedimentos aí Muito bom por sinal, tá? E esse último procedimento que a gente fez aí Ele realmente pode demorar muito, tá? É de acordo com O tamanho do seu HD aí Beleza? E como eu disse aí pra vocês, tá? Vocês procuram não interromper Esse processo aí, tá? Porque isso pode ocasionar sérios danos aí No seu sistema Na sua máquina aí, tá? No seu HD, tá? Então pessoal É o seguinte Se você gostou aí Deixa o seu like aí, tá? E procura fazer esse procedimento No seu PC aí Que com certeza Vai melhorar muito, tá? E sempre que possível A gente vai estar colocando É... Colocando dicas aqui no canal Bacana pra você aí Então não perca, tá? Assine aí o nosso canal aí Ativa o sininho da notificação Pra você estar recebendo Todos os nossos vídeos aí Que sempre vamos estar postando aí Dicas pra você aí Pra estar melhorando A sua máquina Pra estar melhorando o desempenho Do seu PC, tá? Então beleza galera Valeu aí Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus aí Até a próxima Valeu!